E aí, tudo bem aqui do lado? Tudo beleza? Tudo certo? Estou aqui novamente com o Scrap Mechanic Entrou um... Um... Um intruso aqui no meu servidor Um titã Intruso sem vergonha, entrou no meu servidor e entrou no meu carro ainda aqui Mas eu quero mostrar pra vocês O que que eu construí Eu construí Um McDonald's Agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro Como ficou o McDonald's Lá dentro eu coloquei a banheira A minha banheira eu coloquei aqui em cima, velho Depois vocês não me perguntam como eu fiz isso Mas eu coloquei a banheira aqui em cima A banheira está em cima do carro ali Mas beleza Vamos mostrar o McDonald's pra vocês aqui Entrada do M Amarelo Entrou no McDonald's aqui Tanto paquetão Vocês podem ver que as lâmpadas foram bem distribuídas Bem colocadas, encasseadas, bonitinhas Aí nós temos aqui Banheiro masculino, banheiro feminino Tá vendo aqui? Banheiro masculino, banheiro feminino Eu coloquei uma plaquinha meio rosa Uma plaquinha azul pra reconhecer Os banheiros Aí lá dentro tem a privada Vamos soltar um barrão no banheiro feminino Deixar bem fedido o negócio aqui Vamos deixar bem fedido aí Isso A descarga aí deixa bem fedido E tem o papel gênico ali da hora O banheiro masculino A mesma coisa Pá Aqui é o banheiro masculino a mesma coisa Aqui é a área que você pede o seu lance Você fica na fila bonitinha aqui Pede o seu lance Ali tem as placas com os lances Não dá pra eu desenhar as placas Então a gente fez uma adaptação com o que tem no jogo Aqui dentro vocês podem ver que tem a área que fica os funcionários Fazendo a dotação do seu pedido E aqui tem a máquina de refrigerante E temos uma geladeira que é onde ficaria as tortas de maçã Todinho, maçã e essas coisas Mas como não dá pra eu fazer essas coisas Eu coloquei essas coisinhas aqui dentro Porém, quando eu fiz isso daqui Eu fiz antes de sair a atualização nova Não tinha a caneca ainda Então eu vou colocar uma caneca aqui Só pra acompanhar a atualização nova Beleza, coloquei uma caneca aqui Ainda eu posso pintar essa caneca Posso pintar a caneca Eu vou pintar a caneca de vermelho Ok Vermelho aqui Pintei a caneca de vermelho Olha lá Temos um cliente aqui O cliente vai pedir um lance Enfim Essa TVzinha aqui que vocês estão vendo Não sei se vocês já repararam Em cima de onde os caras ficam colocando os lanches Pra os caras pegarem e botarem aqui no balcão Dá um tipo mega ultra mac Esse cara é foda Fica uma TVzinha mostrando quais os lanches que foram solicitados E essa TVzinha fica aqui Mostrando quais os lanches que foram solicitados Enquanto os caras vão pegando o lanche aqui E essa TVzinha vai marcando aqui Aí eu tive que fazer um esqueminha aqui Pra poder deixar ela meio torta Botei um rolamento aqui com uns caninhos E liguei o rolamento ao controle aqui Pra deixar ela inclinada Certo? Aqui teoricamente seria a cozinha Mas eu nunca visitei uma cozinha no McDonald's Então não sei como é dentro Aqui seria a área que você recebe o lanche no drive E aqui a área que você paga o lanche no drive E eu iria montar um computador Que agora aqui em São Paulo estão aparecendo painéis De som Onde você pede o seu lanche Mas eu ainda não montei Certo? Então esse aqui é o McDonald's Que eu estava montando Agora aqui está meio vazio Aqui está meio vazio Eu estava pensando Em escrever Maccafé aqui Mas eu não sei se vai caber Eu acredito que não vai caber eu escrever Maccafé aqui O que o filho da mãe está pintando ali? Ô desgraça Está pintando o que aí? O cara está colocando estofado no banco Está com hemorroida, tio? Você está comendo Espera aí Espera aí que eu vou tirar uma print Vamos O cara está com hemorroida Sentado no banco Comendo ali Vai Vamos tirar uma print aqui Ai cacete Esse cara é foda Olha lá O cara está comendo ali o lanche Como não vai dar para escrever? Maccafé aqui Então eu vou fazer um M amarelo gigante Aqui Certo? Não Mais para cima Um M amarelo gigante aqui Ok Ficou meio torto Ficou meio torto Ficou meio torto Que porra é? É só o carro do cara aqui Vai passar no drive Vai no drive pedir lanche Tá Ficou meio torto Mas depois eu arrumo isso daqui Deixa eu pintar aqui Depois eu dou uma arrumada Nisso aqui Depois eu dou uma arrumada Nisso aqui Deixa eu pegar uma carona Nesse carro aí Pera aí Vambora É bicho maria Deu lag Qual o seu pedido Viado Oh você tem que pagar Mano Você tem que pagar Desgraça Vai pegar lanche Se tem um não Sem pagar Vai Eita Vai Vai embora Sem pagar Não Desgraça Oh Oh viado Você tem que pagar O lanche Mas é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Desse McDonald's Eu vou Levantar ele aqui E vou salvar Ele aqui Para nós Aqui Vamos levantar ele Olha aí Vou salvar ele aqui Bonitão Salvar Tá salvo Loja McDonald's Tá salva Tirar uma fotinha Aqui assim Ó Pá Foto tirada Aqui Bonitona Da loja do McDonald's Vou compartilhar Eu vou compartilhar Em breve Mas é isso Vou terminar esse vídeo aqui Que porra é essa O cara tá com Um cortador de grama Aqui O cara tá com um cortador de grama Mas eu vou terminar esse vídeo aqui Quero agradecer a presença de todo mundo Se vocês gostaram Já taca o dedo no like Deixa o like forte E Aí na descrição Tá o link aí Da loja McDonald's Para vocês baixarem Caso vocês estejam construindo uma cidade Para vocês colocarem na cidade de vocês Valeu Um forte abraço para todos vocês E Fui galera Fui galera